A UI é a marca da nossa cultura, né? E a nossa cultura, ela tem muito a característica de valorizar muito a pessoa, não só o profissional. O profissional tá dentro da pessoa, é uma partezinha. Então, pra você funcionar por completo, a gente entende que as pessoas têm que se desenvolver por completo também. Então, a gente não tem só treinamentos profissionais, tudo focado no negócio. A gente tem o desenvolvimento pessoal, realmente, que vai na via da educação. Então, as atividades que a gente tem, que aqui a gente chama de TES, são propostas, são possibilidades de desenvolvimento pessoal, nas quais o próprio colaborador, os próprios funcionários aqui da CLEAR, preparam as atividades. Nesse caso, que vocês viram, por exemplo, tem essa musicista que veio aqui, é porque a gente tá tendo uma semana especial, aliás, um mês especial, que são chamadas terças insanas, né? As atividades são chamadas TES, de terças. As terças insanas são um mês que vem só a gente de fora, pra gente ter um boom de cultura, assim. Então, tem vezes de música, vocês podem ver essa aqui, que foi uma atividade que é o show da física, que é uma atividade de ciência. Mas a ideia, em geral, tirando esse mês que são pessoas externas que estão vindo, é possibilitar que os próprios colaboradores se impliquem nesse processo educativo. Tanto como educadores, como proponentes de alguma atividade, quanto como educando as pessoas que participam. E aí a gente entende que nessa troca entre eles e desenvolvimento pessoal, a gente consegue também um desenvolvimento profissional. e a pessoa se sentindo mais completa e feliz consigo mesmo, honesta consigo mesmo, a gente entende que ela vai estar mais autêntica e vai poder desempenhar melhor. Então, a ideia das TES e da gestão educacional, que é esse braço dentro da UAR, é poder organizar e propor essas coisas. Então, acho que é isso. Norma, você falou muito bem, ó! Pô, vou ter que escutar esse vídeo muitas vezes pra poder falar isso. Jantar aí pra comprar dentro do marketing. Jantar aí pra comprar dentro do marketing. E aí